Graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com todo mundo. Você tá aqui, o Euridinho vem aqui, o Salgado vem aqui. O Salgado me ligou, inclusive, depois das falas do Euriquinho, do Balanço. Pô, Diego, vai ser nota explicativa e tal. Fala aí, Balanço. Fala aí, Balanço. Fala aí, Balanço. Outro dia, o cara virou pra mim... Zé, fala alguma coisa sobre o Balanço. O cara que apoia a gestão. Falei, meu irmão, eu falo. Mas vem cá, tu já apresentou o Balanço? Isso é um absurdo, cara. Por que ainda não foi apresentado o Balanço? É, a justificativa da nota deles lá, que é a questão da gestão do Salgado, que atrapalhou... Não, 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 não. Não, eu não tô... Ah, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Zé das verdades, o Zé das verdades. Porque o Zé é verdadeiro. A mesma empresa, a mesma empresa que fazia na gestão do Salgado, é a empresa que faz na gestão atual. Por que que não apresentou o Balanço? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Se eu estiver mentindo, prova. A mesma empresa que apresentava na gestão do Salgado é a que hoje faz. Operacional. O que tá por trás disso, a gente não sabe. Agora, quer falar de Balanço? Quer falar de Balanço? O Vasco nunca faturou tanto. Só que o Vasco teve que comprar um time todo. O Vasco movimentou. Ah, movimentou, vai comprar errado, que não sei o que, meu irmão. Não adianta. Não adianta. Vai ficar falando isso até amanhã. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios. Os cortes soam aí todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família futebolar se continuar crescendo. Então, já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte. Tchau, tchau.